É gostosa pra caralho, que rabeta absurda na frente do paredo Rebola essa bunda, desce essa bunda, nossa que rabo absurda É o mesmo discurso, te espremo como eu sou, hein? Faço virar suco Rebola essa bunda, desce essa bunda, nossa que rabo absurda É o mesmo discurso, te espremo como eu sou, hein? Faço virar suco Swing não, amo leste Ela é independente, sabe bem o que é fazendo, a precisar de opinião, muito menos de você É gostosa pra caralho, que rabeta absurda na frente do paredo Rebola essa bunda, desce essa bunda, nossa que rabo absurda É o mesmo discurso, te espremo como eu sou, hein? Faço virar suco Rebola essa bunda, desce essa bunda, nossa que rabo absurda É o mesmo discurso, sempre é o mesmo discurso Te espremo como eu sou, hein? Faço virar suco Ladies and gentlemen Mike, you shake, let's roll those you